Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez Multiversos aqui no canal, um joguinho que vai ser lançado aí, né, neste ano de 2022 e eu tô aqui com a alfa fechada e consigo mostrar um pouquinho pra vocês um pouquinho da gameplay desse jogo, se vai valer a pena ou não baixar, né, lembrando que ele será um jogo gratuito, ele é um joguinho de luta da Smash, né, da Warner Bros, então tem diversos personagens da Warner, tá, aqui ó, posso mostrar aqui pra vocês alguns que eu tenho aqui, tá. E não se preocupem, vocês que querem realmente jogar esse jogo, vai ter uma beta aberta em julho, né, eles já disseram que terá uma beta aberta em julho, então vocês aí fiquem ligados que vai ter uma beta pra todo mundo experimentar. Tá bom, e como é que funciona o jogo? Ele é um joguinho de luta, bem bacana, né, já tem aqui algumas coisinhas, né, que o jogo tá, tá, isso aqui é uma alfa, pode ser que mude bastante coisa ainda para o seu lançamento, né, mas já conseguimos ver aqui alguns personagens, outros estão bloqueados ainda, o Batman, por exemplo, tá bloqueado, porque ele precisa de moedinhas pra gente comprar, né, pra comprar os personagens. E essas moedinhas a gente consegue no passe de batalha mesmo, tá, gente, jogando, você completando missão, você consegue essas moedinhas, tá, e tem o passe premium, né, e tem o passe ali grátis, tá, não tem as missões ainda, mas já dizendo que o jogo já vai ter esse sistema, né, caso vocês entendam como funciona, tá. Então vamos puxar uma partida aqui, e aí, ó, já começa aqui, né, tem o 1v1zinho, tem o de equipes, tem o cooperativo versus IA, né, e também tem o TCT, é, caos com 4 jogadores neste modo de jogo, né, então tem esses modos atualmente, e tem também ali contra os bots, tem treinamento, a personalizada, né, acredito eu, dá pra gente chamar amigos pra poder jogar, e também tem a classificatória ali que não tá disponível nessa alfa, não sei se na beta vai estar, mas, é, vai ter um sistema de ranqueamento, que já indica que o jogo possa ser um pouquinho mais competitivo em alguns, né, então, bom, vamos ver esse modo de equipe, né, o que eles recomendam, que é um 2v2, né, eu contra, eu com mais alguém, contra outra dupla, né, então a gente vai poder escolher aqui, ó, eu já joguei com o Jake, ele é bem divertido, é bem legal, ele se transforma em diversos, é, diversas coisas, né, pra gente poder atacar, e tem aqui o salsicha, cara, muito maneiro, e ali embaixo do nome do salsicha tem as informações, né, do personagem, ele é um pugilista, híbrido, e ele é do Scooby-Doo, né, então tem todas aqui, ó, esse aqui é de apoio horizontal, esse aqui é de apoio horizontal, é o Steve do universo, né, então tem aqui a informação da onde o personagem foi tirado, e também, é, o qual é a classe dele, né, ó, esse aqui é assassino, a Alerquina é assassina, né, tem essa aqui também, mas vamos com, eu sei que muita gente gosta do salsicha, por causa do meme lá do instinto superior, eu vou mostrar pra vocês, vamos embora, eu vou com ele, eu vou com ele, eu vou escolher ele aqui, eu não curti muito não, tem skinzinhas também, ó, tem essa versão aqui, né, do Scooby, mas é o tio Shagwar, enfim, tem umas variações bem legais, né, então a gente vai clicar aqui em confirmar, vou procurar uma pessoa, né, online, tá, e aí o jogo vai achar, é 2v2, como eu já mencionei antes, é bem divertido, eu gostei bastante do jogo, e, vamos embora, olha como, ok, a gente vai, que legal, ai, ai, nossa parceira tá aqui na esquerda, né, que é a Velma, nós vamos enfrentar o Finn e o Batman, e o jogo também tem um sistema de vantagens, o que é bem legal, né, vantagem torna o seu personagem mais poderoso, então a gente tem que desbloquear isso, jogando propriamente com o personagem, né, então a gente precisa ter nível, por enquanto eu tô no nível 1 com o Salsicha, porque eu só joguei com o modo treinamento com ele, né, e aí eu via um pouquinho das skills e joguei com o Jake, tá, do, da Hora da Aventura, e agora a gente vai enfrentar o Batman e o Finn, vamos lá. É um joguinho de luta, tá, em tempo real, então, é frenético, é um combate louco, né, 2v2, como eu já mencionei, e aí a gente tem vidas, né, o nosso objetivo é matar os personagens 4 vezes, tá, ó, a primeira equipe vai expulsar 4 vezes, vence, caímos no mapa aí sem, sem textura, mas enfim, vambora. Eu sou o Salsicha, né, como vocês puderam ver. Caraca, esse negócio não sai, não! Ó, eu sou o Salsicha, vamos me transformar em um cedinho! Agora fiquei mais poderoso, meus ataques ficaram mais forte. Vou meter uma porrada aqui no fim. E aquele número embaixo dos personagens... Aqueles números embaixo dos personagens, é o dano que a gente deu neles, né, então, quanto maior o número, mais longe eles serão arremessados, e aí a gente tem que jogar eles pra fora do mapa, né. Ó, dá pra gente pegar um hambúrguer aqui também, tacar... Ai, bateu-meu, bateu. Ó, arremessei o hambúrguer. Sai, filho! Toma! Eu vou tacar o hambúrguer nele, ó. Uh! Ah, a Velma tirou ele da meu... Toma! Nossa, taquei o hambúrguer na cara. Ah, eles só ficam voando. E tem um tempo ali no meio, tá, quem não vencer... Se acabar o tempo e a gente não eliminar um time... Ganha quem tiver mais vida, né. Vamos transformar isso com o Cedinho aqui novamente. Ai, não consegui acertar o Jake. O Finn, quer dizer, o Jake é o cachorro. E aí tem golpes básicos, né, e golpes com habilidades, tá, o jogo. Caraca, a gente não conseguiu derrotar o Jake ainda. O Finn, caramba, eu sempre confundo. Ó, eles uniu o Batman. Ai! É um combate louco desenfreado, né. Ó, eles uniu o Finn novamente. Mas ele não morreu. Agora ele vai morrer, né, dá pra cima. E o Batman, ó, o Batman conseguiu matar. Ele vai retornar, tá. Com um pouquinho de vida de novo. Ataquei um sanduíche na cara do Finn. Vamos transformar isso com o Cedinho novamente, né. Agora eu vou, acho que eu vou finalizar o Tiffinho, né. Ai, ó, meu parceiro matou ela. Boa, boa. Estamos com dois pontos, hein. Vocês podem acompanhar a pontuação lá em cima. O que que é isso aqui? Peguei. Ah, o Batman é ruim em sair. Tem como a gente carregar também o golpe básico, né, pra dar mais dano. Tivemos um Scootaboo. O Batman é ruim em cima, né, pra dar mais dano. Eu tô com o bococão, agora que eu vi que o meu moleque tá... Ah, diminuiu. Tem personagem que tem sinergia, né, então funciona assim também, tá. Vai ser... O jogo é competitivo e em trabalho em equipe, tá. Nesse modo aqui, pelo menos. Tem um V1, como vocês puderam ver. Essa smoke ali. Ó, eles tão quase morrendo de novo. O Batman tá quase morrendo. Inzunei o Batman. Ah, falta um pouquinho. Peguei o Jake. Peguei o Fim, novamente. Agora a gente só precisa fazer mais um ponto, hein. Ai, Bruno, fui derrotado. Mas eu vou renascer. Ah, vencemos. A Velma matou. Não caímos num mapa, né, de... Ó, vencemos aí, né. Eu e a Velma, bem legal que eu... Fui aleatório, tá, gente. Caiu aqui com um companheiro, ó. A gente consegue ver as informações de quantos nocautes e de quantos danos, né. O Batman era bem ruinzinho mesmo. O Jake, o Fim, tava fazendo tudo, né. Vou voltar aqui, tá. Vou retornar, né, para o menu principal. E esse é o jogo aí, tá em alfa fechado, como eu mencionei, né. E vai ter uma beta em julho, tá. O joguinho vai ser lançado aí pras plataformas, né. Playstation, Xbox, PC, gratuitamente aí. Neste ano de 2022 ainda não tem uma data em específico. Mas, é, a Warner já anunciou que será neste ano, tá. Então, quero agradecer quem acompanhou o vídeo até aí. De verdade aí, muito obrigado a todos. Por favor, não se esqueçam aí de se inscrever no meu canal. Ativar os sininhos aí, para vocês não perderem nenhum vídeo. Nenhum lançamento, como eu estou trazendo sempre aqui no canal. E também, por favor, não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo. Que é muito importante para mim, ó. Conseguimos uma vantagem aqui para o Salsicha, né. E aumentou o nível dele, bem legal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui.